Uma mãe pede ajuda para encontrar o filho desaparecido. Davidson dos Santos, de 42 anos, era músico no Exército e depois passou a trabalhar como caminhoneiro. Só que os assaltos frequentes deixaram o homem desiludido. Ele largou a profissão e entrou no vício do álcool. Em dezembro do ano passado, saiu de casa. Nunca mais foi visto. Foram anos dedicados ao Exército Brasileiro. Davidson dos Santos, de 42 anos, sempre foi querido por todos. Nas Forças Armadas e em casa. Ele era músico no Exército, coneteiro. Ele era muito trabalhador. Antes desse vício alcoólico dele, tomar conta, ele era muito trabalhador. Era sempre um cara saudável, que cuidava da aparência. Ele era um cara que a gente guarda muitas coisas boas dele nesse sentido. Ele me ajudou muito desde quando ele estava no Exército, desde o primeiro emprego dele. Desde os 11 anos, tudo que ele fazia, ele tinha aquela alegria de chegar com o dinheirinho e compartilhar comigo, até mesmo com o pai dele, ainda que ele ainda tinha o pai dele. E no Exército também a mesma coisa. Quando deixou o Exército, Davidson decidiu realizar um outro sonho, ser caminhoneiro. Mas os muitos assaltos sofridos levaram o filho da Dona Maria ao alcoolismo. Quando ele sofreu o primeiro assalto, foi um prejuízo muito grande para a empresa, mais de 400 mil. Depois cargas caríssimas, depois cargas de 600 mil. E ele foi começando a ficar desanimado. Até que ele foi mudando o comportamento em casa ainda. Os irmãos dele haviam conversado, mas viram que ele estava mais disposto a ficar quietinho no canto, no quarto dele. E assim foi até o dia que ele desapareceu. Era dia 18 de dezembro de 2020, quando o Davidson, carinhosamente chamado pela família de Deivinho, veio pela última vez aqui na casa onde ele morava, na companhia dos irmãos, da mãe e de alguns sobrinhos. Ele foi direto para o quarto onde vivia, reuniu alguns pertences e falou para a mãe que ia embora. Ela achou que era uma brincadeira, mas não era. Desde então, nenhum deles nunca mais viu Deivinho. Bom, depois que ele desapareceu, a gente procurou a Polícia Civil. A Polícia Civil informou a gente sobre os locais que a gente deveria procurar ele, antes de registrar o boletim de ocorrência. A gente procurou ele em hospitais psiquiátricos, a gente foi no IML e também a gente procurou ele no centro da cidade, nos locais onde ficam reunidas muitas pessoas em situações de rua. Já são quase cinco meses de uma angústia sem fim. Nesse período, foram muitas as informações falsas sobre o paradeiro do tio. Nós já tivemos várias pistas que não levaram até ele, porque ele se parece com muitas pessoas que estão em situação de rua. Tudo que a família quer é encontrar o Deivinho. Se o senhor estiver vendo a gente, não sei o que tenha passado pela sua cabeça, de ter sumido, mas volta para casa, volta sofrendo muito com a sua falta e a gente fica muito, cada dia que passa aumenta a nossa preocupação. Dona Maria espera que o filho retorne como um presente de Dia das Mães. Eu falei, o Deivinho, eu gostaria que você estivesse aqui no Dia das Mães, que domingo já vai comemorar o Dia das Mães, você nunca faltou. Onde quer que seja, que você estiver, você nunca vai, seja como for, seja do jeito que você saiu sem despedir, você nunca vai deixar de ser meu filho. Obrigado. E aí